Olá, bem-vindos a mais um unboxing, como vocês sabem, alguns de vocês sabem e me seguem no Instagram, eu posto bastantes fotos do meu vício de anime, que é o Dragon Ball, eu sou completamente viciado, eu sou daqueles gaios que agora com o Dragon Ball Super fica até às tantas para ver os episódios, mesmo direto, do Japão, sem legendas, sem perceber nada, e depois vê no outro dia já legendado e já percebe a história. Eu sou desse tipo de vício, mesmo vício. Eu recentemente, quando fui à Lisboa Games Week, que até pus o vídeo, vi lá muitos bonecos do Dragon Ball, fiquei logo maluco, mas aquilo era cara à brava, e eu não consegui comprar. Mas a GearBest tem, e tem a preços mais apetitivos. Então, eu já mandei vir alguns bonecos, já chegou o primeiro, eu vou vos mostrar. Agora, conforme forem chegando, eu vou vos mostrando que eu sei que muitos de vocês gostam do Dragon Ball e vão querer destes bonequinhos. Ora, chegou já aqui o primeiro, o primeiro, que é o Son Goku Blue Kaioken, que é o Super Guerreiro Deus, como em Portugal se diz, com o Ataco Caíbo, como se diz também aqui em Portugal. Ora, deixem-me abrir aqui, para vos mostrar, não quero rasgar a caixinha, porque depois quero guardar tudo, impecável. Ora, aqui temos o Son Goku, bué da louco, bué da louco. Temos aqui a base, a base, e temos aqui as auras, a azul e a do Kaioken, que isto montado deve ficar mais ou menos assim. Deixem cá ver se eu lhe dou bem na bricolagem. Eu não sou muito bom na bricolagem, estou já a avisar, mas... Oh, o que é que eu disse? Eu estava a montar isto ao contrário. É assim, é assim, é assim, é assim. É assim, sim senhor. É assim, sim senhor. Ora, este encaixa aqui. Este encaixa aqui. Não, este, é assim aqui. Era ao contrário. Este encaixa aqui, sim senhoras, sim senhoras. Este encaixa aqui. Isto vem tudo muito à justa. Este encaixa aqui. Assim, sim, assim, sim. Agora, este azul, encaixa aqui. No blue, na aura azul. Encaixa, encaixa, encaixa. Estava uma música do Kevin. Encaixa, encaixa, encaixa. Isto agora encaixa aqui. Isso, isso. Fica assim com a aura. E agora, o Son Goku. Leva tudo à moca. Lembrou-se dessa música. Encaixa aqui. Já está. Hã? O que é que acham? Curtem? Altamente. Isto vai ficar altamente na minha estante. Está maldinha? Curtiram? Na descrição vou deixar o link. Este custa R$ 9,90. Não é muito caro. Não é muito caro. Para o que se vê aí dos necos de Dragon Ball. Não é nada caro. Para se vocês quiserem também fazer a coleção. Ou quem sabe oferecer a alguém. Aqui está. É assim. Está malta? Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Gax! Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.